Fala meus amigos, tudo bem? Dá uma olhada nessa fazenda de 820 hectares sendo disponibilizado para venda aqui no norte do estado de Tocantins. Fazenda espetacular já na agricultura, nas margens de uma rodovia asfaltada, infraestrutura boa, fazenda numa das regiões de chuva melhores aqui do estado de Tocantins, fazenda espetacular. Assista até o final desse vídeo, se ficar alguma dúvida ou se você quiser obter maiores informações, me chamem em particular que estarei à sua disposição para a gente falar mais sobre essa fazenda. Pensa numa fazendinha chique meus amigos, essa daqui é para você investidor que quer ir para o estado de Tocantins, comprar uma fazenda boa, bem localizada, para você ir morar dentro dela e trabalhar dentro dela. Fazenda também está pronta para você chegar trabalhando. Quando eu digo pronta, é pronta em sua grande maioria, porque ainda tem muita coisa a ser feita dentro da propriedade. Mas é uma fazenda para você chegar trabalhando e produzindo riqueza dentro dela. Fazenda excelente, 820 hectares, ela está sendo disponibilizada para venda lá no norte do estado de Tocantins. Você chega em Araguaína e desce sentido ao município de Campos Lindos, tudo rodovia asfaltada, tá? Depois tem uma cidade que chama Barra do Ouro, depois tem outra de Morro Alto. Passou essa região, você já vai chegar na fazenda. A fazenda está nas margens da rodovia, só asfalto para você sair de Araguaína e chegar na fazenda. Da rodovia você já vai estar dentro da propriedade na área agrícola dela. Fazenda de topografia boa, topografia plana. O tamanho dela, de área total, como eu disse os senhores, é 820 hectares. Esses 820 hectares hoje tem 320 hectares plantando, 50 hectares em pastagem, para você fazer uma integração agricultura e pecuária ou transformar para a agricultura. O proprietário já falou que se não vender até o fim do ano, ele já vai transformar esses 50 hectares, então serão 370 hectares na agricultura. Tem mais áreas para ser aberto dentro do que permite a legislação do estado, tá? O proprietário estima que vai abrir mais uns 110 hectares. Também é uma área agrícola, é uma área que tem potencial agrícola, tá? Uma fazenda num tamanho excelente, numa região boa, chuvas na casa de 1800mm, fazenda toda estruturada. Quando você sai da rodovia e entra nela, tem um retiro. Tem uma casa, hoje não é usada, mas tem uma casa do lado de uma represa, tem energia, tem tudo ali nessa casa. Anda um pouco mais, você vai chegar na área da propriedade em si, né? Hoje a área é habitável, tem casa sede, casa de funcionário, tem alguns barracões, uma infraestrutura boa, tem curral para você fazer a integração agricultura e pecuária. É uma fazenda para você trabalhar plantando nela em três talhões. E se você quiser crescer do lado dela, tem como. Porque tem uma propriedade pequena que o pessoal herdou e querem vender glebas pequenas, você compra ali uns 80 alqueirão e soma junto com essa propriedade. Então dá para você comprar os vizinhos de cerca e somar junto com ela. E se você quiser crescer trabalhando em áreas arrendadas, tem um vizinho do lado dela que tem uma fazendona bem grande, acima de 10 mil hectares, e ele arrenda parte da fazenda dele, ele não vai arrendar o todo, mas ele te arrenda alguns pedaços da fazenda dele, que é divisa de cerca dessa fazenda que eu estou apresentando aos senhores. Então entre área própria e área de arrendamento, dá para você fazer uma central de trabalho ali bem grande, na casa aí de mil hectares, com tranquilidade. Dá para você trabalhar plantando aí nessa região. Fica uma região muito bem localizada, perto de estrutura, a fazenda está a menos de 150 quilômetros de Araguaína, que é a capital do norte do estado de Tocantins, está próximo do município de Carolina, ali na altura do Maranhão, divisa do Maranhão com Piauí. Todas essas cidades que eu estou citando, são cidades boas que têm suporte para você agricultor, para você produtor rural, que quer chegar trabalhando e está preocupado com a logística de escoamento, com a logística de chegada dos insumos, dessa propriedade, você entra por Palmeirante, você vai sair lá no Porto Seco de Colinas, que é chamado Porto Seco de Colinas, mas está no município de Palmeirante, que é o Porto Seco do Norte, mais importante ali do norte do Brasil, porque esse Porto Seco de Colinas, ele atende os estados do Mato Grosso, do Pará, do Maranhão. Lá no Porto Seco, que está bem próximo dessa fazenda que eu estou apresentando aos senhores, tem as indústrias de fertilizantes agrícolas, tem armazéns gerais, tem o distrito de Morro Alto, que é do lado da fazenda, também tem os armazéns gerais. Enfim, você está numa fazenda boa, já produzindo, uma fazenda bem estruturada, numa região de desenvolvimento, numa região de chuva boa para você fazer safra, safrinha, com muito desenvolvimento. É uma fazenda de oportunidade única, é uma fazenda para quem quer chegar morando e trabalhando no estado do Tocantins, são 820 hectares de área total, numa logística excelente, sendo disponibilizada para venda lá no norte do estado do Tocantins, já próximo da divisa com o estado do Maranhão. Se você seguir reto na fazenda sentido Goiatins, vocês vão ver o que é desenvolvimento, meus amigos. Agricultura irrigada, pessoal plantando arroz de baixo pivô, uma agricultura nas chapadas, coisa linda, linda, linda. Região de Goiatins, que está mais para frente ainda dessa fazenda, sentido a divisa com o Maranhão, é uma região extremamente desenvolvida, uma região forte, do agronegócio forte. No Maranhão, as cidades ali do entorno do Maranhão, Riachão, Carolina, também são cidades fortes. Enfim, a logística, o polo que essa fazenda está inserida, é um polo extremamente forte do ponto de vista do agronegócio brasileiro. E é uma fazenda que te dá possibilidades para você crescer. Crescer seja comprando vizinhos ou arrendando áreas de vizinhos. É uma região de expansão, região para você ser grande. Fazenda excelente, sendo disponibilizada para venda lá no norte do estado do Tocantins. Ela já está na agricultura e tem uma logística excelente. Então é uma fazenda de oportunidade, fazendo com infraestrutura boa, para você chegar morando e trabalhando dentro dela. Se você quiser saber mais dessa fazenda, a gente vai precisar falar no particular. Vou deixar o link do meu WhatsApp na descrição desse vídeo. Na descrição eu vou deixar também informações dessa fazenda. Vou deixar um QR Code no canto dessa tela. Então é só você ligar a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code, que você vai ser redirecionado para o meu WhatsApp. No particular nós vamos poder falar melhor, te conto maiores os detalhes, te mando localização, te mando mais fotos. E nós vamos com certeza fazer uma negociação boa. O proprietário está aberto para ouvir propostas, em cima de parcelamento, de negociações. É um cara ajeitado demais da conta, que entende do negócio. E ele está aí para facilitar, para ajudar para que o negócio aconteça. E eu estou à disposição dos senhores para intermediar essa negociação. Peço aos senhores, encarecidamente, que fiquem conosco, se inscrevam aqui nesse nosso canal, nos acompanhem. Fiquem por dentro das novidades, das outras fazendas que nós estamos anunciando. Fazendas à venda aqui em Minas Gerais, fazendas à venda no estado do Maranhão, fazendas à venda no estado do Piauí, daqui uns dias vai ter uma lá no Piauí. Fazendas à venda no estado do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, fazendas à venda no estado de São Paulo. Enfim, nós estamos trabalhando duro, andando por esse Brasil afora, buscando as melhores oportunidades de fazendas para apresentar aos senhores. E se você quiser fazer alguma crítica, alguma sugestão, ou pedir alguma informação adicional, pode deixar aí nos comentários. Deixa aí que eu vou ler todos e na medida do possível também irei responder um a um. Fique à disposição de todos. Sucesso, forte abraço e até a próxima, meus amigos! E aí Legenda Adriana Zanotto